Olá Umbanda! Olá irmãos e irmãs! Tudo bem com vocês? Eu espero como sempre que sim! Vem de carola com a gente! Vem de caramba pelo Umbanda! Estamos todos no mesmo caminho! No amor, no conhecimento, no vida, na prática, na carinha de mim! Se você gostou da carona, vamos todos juntos! Que o caminho é um só! Devanei o Umbanda com Renato Tchariã! Devanei o Umbanda com Renato Tchariã! Devanei o Umbanda com Renato Tchariã! Vem de caramba! Amém.